Oiê! Hoje é dia de surpresa aqui no canal, então fiquem ligados se você quer saber o que é. Meu nome é Joyce Souza e você está no Espaço Dicas. Gente, eu estou muito feliz com o crescimento do canal. Então, assim, eu coloquei na minha meta, atingir mil inscritos. E pra presentear todos os meus seguidores aqui no YouTube, eu vou fazer o quê? Dar um presente pra vocês! Assim que eu bater mil inscritos, eu vou sortear esse kit de viagens. Vou mostrar agora pra vocês. E, assim, eu estou muito feliz com o feedback que eu estou tendo, do conteúdo. Então, isso me motivou ainda mais. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o presente que eu vou sortear aqui no canal. Eu quis montar um kit de viagem. Por quê? Porque viajar, né? Todo mundo ama viajar e é bom estar preparado pra esses momentos. Então, no kit de viagem vai uma almofada pro pescoço. É super útil no avião. Nossa, muito útil. Uma nécessaire, tá vendo? Você pode colocar essas coisas aqui. Tudo personalizado, tá, gente? De Nova York, porque é uma cidade que eu amo. Eu acho que tudo a ver com viagem, né? Uma máscara. Eu não fico sem essa máscara. Até no meu dia a dia eu uso. Acho ela bem útil. E esse kit é muito legal porque ele é um porta escova de dente e pasta de dente. Então, assim, às vezes no avião, né? Quando você chega no aeroporto, você quer escovar os dentes, não sei o quê. E ele é super prático, tá vendo? Você pode... Já vai os dois, tá? E aí, lacinho aqui atualhado pra você enxugar o rosto, a boca, enfim. E aí, esse kit viagem eu vou sortear, né? Eu vou presentear. Assim que eu atingir a marca de mil seguidores aqui no canal. Então, já compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você gosta de vídeos de dicas, já dá um like pra mim. Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E eu vou deixar o link aqui na descrição pra você preencher, tá? Com o seu nome, o seu e-mail. Que é pra quando tiver o sorteio, você concorrer a esse super kit de viagem. É isso. O vídeo de hoje foi só pra dizer... Pra falar com vocês essa novidade. E se você gosta de assuntos de moda, beleza e viagem, já se inscreve no canal. Já deixa o seu joinha. E confere os outros vídeos também, que eu fiz com muito carinho pra vocês. Beijos e até o próximo vídeo.